É que eu falei com o presidente Biden, o que eu já tinha falado ao presidente Macron, o que eu já tinha falado ao chanceler alemão, Olaf Schulte, sobre a necessidade de se criar um grupo de países que não estão envolvidos diretamente ou indiretamente na guerra da Rússia contra a Ucrânia para que a gente encontre possibilidade de fazer a paz. Ou seja, eu estou convencido que é preciso encontrar uma saída para colocar a fia essa guerra. E eu senti da parte do presidente Biden a mesma preocupação, porque ninguém quer que essa guerra continue. E é preciso que tenha parceiros capazes de construir um grupo de negociadores que os dois lados acreditem e que os dois lados possam compreender e terminar essa guerra. A primeira coisa é terminar a guerra, depois é negociar o que vai acontecer no futuro. Mas é preciso parar de atirar, senão não tem solução.